E aí Some daqui Mas eu não terminei de arrumar sua cama Eu já disse pra você sumir daqui Ih, dona Laura, como a senhora tá nervosa A senhora tá assim porque sua prima passou a pena na senhora Isso pra você aprender a não falar bobagem, sua empregadinha atrevida Pega aqui Tchau